Galera, bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Sync Brasil, seja muito bem-vindo, muito prazer, meu nome é Tony Junior e neste vídeo eu vou estar mostrando para você como ativar aí o modo de vídeo chamada no seu Telegram, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, chega de avoadora, clica nesse botão vermelho, ativa a sua inscrição, afinal tem vídeos novos toda semana, certo? Então, para você ativar aqui essa função de vídeo chamada, você precisa aqui entrar na App Store e se certificar que você está utilizando a última versão do Telegram, beleza? A sua última versão é a 6.3 e essa versão aqui agora, o Telegram ocultou essa versão porque ainda se encontra em fase de testes, beleza? Então, para você habilitar essa função é muito simples, você vai abrir aqui o Telegram pela primeira vez e você vai clicar 10 vezes na opção Settings ou Configurações. Então, vamos clicar aqui 10 vezes, ele vai ativar aqui esse modo Debug e aí é bem simples, você vai marcar aqui a opção de ativar o modo de vídeo chamada, beleza? Então, vamos descendo aqui, vamos ativar o modo experimental aqui Feature e também você você vai ativar aqui a opção Player Embedding, ok? Essas duas opções. Para isso também funcionar, você vai precisar de ter aí, né? O seu amigo vai ter que ter aí o Telegram também atualizado na última versão, beleza? Então, precisa dos dois estarem na mesma versão aí do Telegram. Vamos abrir aqui o Telegram também, clicar aqui 10 vezes na opção Settings para abrir aqui o modo Debug e aí vamos ativar aqui também, né? O Player Embedding e também aqui as funções experimentais, beleza? Vamos fechar aqui agora o Telegram. Vamos fechar aqui o Telegram também no outro iPhone, para nós agora realizarmos aí o teste de vídeo chamada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o like, carimbar a sua inscrição se não for inscrito, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu? Fui!